A primeira é que a gente está começando a fechar o disco. Estão dispensando os convidados. Exatamente. Estão indo embora. Estão indo embora. Fim de festa. Já estão indo embora. E aí sobrou para a gente. Sejam todos muito bem-vindos a essa 16ª edição do projeto Obra Comentada. Parceria com o Centro Cultural 25 de Julho, aqui de Porto Alegre, que esse ano completou 70 anos. Sempre agradeço a parceria da Suzana Freire, nossa presidente. E a ideia do projeto é proporcionar audições mensais de obras com comentários dos artistas envolvidos. Então o público está convidado a se inscrever no canal, a compartilhar, a comentar, ativar as notificações, enfim. Assim como no Facebook do Centro Cultural 25 de Julho, que lá tem sempre uma programação cultural intensa que fica disponível. Como sempre, a gente convida o público para fazer contribuições espontâneas na conta do Centro Cultural 25 de Julho. Tudo que a gente arrecadar vai ser encaminhado para o nosso parceiro William Kiel, que está fazendo um trabalho excelente na edição dos nossos programas. Então aproveito para agradecer a ele também. Hoje vamos apresentar um álbum que foi lançado faz um mês por uma dupla de paulistanos espetacular, que são o Dante Ozzetti e o Luiz Tati. O Dante é compositor, arranjador e violonista, que tem desenvolvido ao longo do tempo um trabalho de criação com a sua irmã, a cantora Ana Ozzetti. Foi produtor artístico e arranjador do primeiro disco solo da Ana, lá em 94. E aí lhe foi atribuído o Prêmio Sharp de Melhor Arranjador e de Melhor Disco. Também foi vencedor do terceiro Prêmio Visa de Música Edição Compositores, em 2000. Prêmio do Júri e também vencedor do Prêmio Popular. Tem se dedicado aos estudos dos ritmos da Amazônia e desenvolvido trabalho autoral nesse campo, além de intenso trabalho junto aos músicos da região. É o diretor musical, produtor e arranjador dos discos Zuluza, da cantora amapaense Patrícia Bastos, que recebeu o Prêmio da Música Brasileira como o Melhor Disco Regional de 2013, e o recente Batom Bacaba. Em 2018, produziu Princesa de Ayoká, de Mariana Furquim, e em 2019 recebeu por esse álbum o Prêmio Profissionais da Música como o Melhor Produtor Musical. Em 2021, lançou o álbum Timbres e Temperos, dos compositores armapaenses Joãozinho Gomes e Henrico de Micelli, e da cantora Patrícia Bastos. E o Luiz Tati é professor do Departamento de Linguística da USP, autor de diversos livros, como Semiótica da Canção, Melodia e Letra, O Cancionista, Composição de Canções no Brasil, O Século da Canção, Passos da Semiótica Tensiva, entre outros. Em sua atividade como músico, lançou seis discos com o grupo O Rumo, e mais tarde, seis álbuns solo. Com José Miguel Wisnik e Arthur Nestrovski, lançou o DVD Tati Wisnik e Nestrovski, o fim da canção de 2012. E com Arrigo Barnabé e Lívia Nestrovski, o CD de Nada Mais a Algo Além. Em 2006, o seu álbum Ouvidos Univos, aliás, adoro esse título, ganhou o segundo prêmio Bravo Prime de Cultura na categoria Música CD. E em 2012, a cantora Zélia Duncan lançou o musical Tô Tatiando, em homenagem à obra do compositor, sob a direção geral de Regina Braga e direção musical de Bia Pais Leme. Pois o Dante e o Luiz Tati estão lançando um disco inédito chamado Abre a Cortina, para comemorar os 25 anos de parceria musical. E para a gente arrancar, antes de começar o bate-papo com eles, eu convido o público a afastar os móveis da sala e já ouvirmos ao menor sinal que vamos cair no carimbó. Ao menor sinal de amor sincero eu já fico bem Quero namorar, vou comemorar até o ano que vem Ao menor sinal que tem gente boa eu já fico assim Quero ver quem é, quero ver quem são, quero todos pra mim Ao menor sinal de amor sincero eu já fico bem Quero namorar, vou comemorar até o ano que vem Ao menor sinal que tem gente boa eu já fico assim Quero ver quem é, quero ver quem são, quero todos pra mim Ao menor sinal de que tem canção pra dançar O meu corpo sai de mim e mexe sem parar Ao menor sinal de que vai cair um poró Já me dá frisson pois a chuva ajuda o forro-bodó Ao menor sinal de que tem canção pra dançar O meu corpo sai de mim e mexe sem parar Ao menor sinal de que vai cair um poró Já me dá frisson pois a chuva ajuda o forro-bodó Hora de sair, hora de fugir do inferno astral Ao menor sinal, hora de agir pra diminuir o que tem de mal Ao menor sinal, hora de sentir se o que vem aí é o novo normal Ao menor sinal, hora de se unir, hora de emitir um som musical Ao menor sinal De repente eu me toquei Tem toda uma vida pra levar Não tem vida pra perder Se perder tem que achar Não dá pra desperdiçar, hora de sair, hora de fugir do inferno astral Ao menor sinal, hora de agir pra diminuir o que tem de mal Ao menor sinal, hora de sentir se o que vem aí é o novo normal Ao menor sinal, hora de se unir, hora de emitir um som musical Ao menor sinal, hora de seguir se o que vem aí é o novo normal Ao menor sinal, hora de subir se o que vem aí é o novo normal Ao menor sinal, hora de ter que ver se o que vem aí é o novo normal Quero namorar, vou comemorar até o ano que vem Ao menor sinal que tem gente boa, eu já fico assim Quero ver quem é, quero ver quem são, quero todos pra mim Ao menor sinal de amor sincero, eu já fico bem Quero namorar, vou comemorar até o ano que vem Ao menor sinal que tem gente boa, eu já fico assim Quero ver quem é, quero ver quem são, quero todos pra mim Há um menor sinal de que tem canção pra dançar O meu corpo sai de mim e mexe sem parar Há um menor sinal de que vai cair o dor Já me dá bem som, pois a chuva ajuda o forró rodó Bem-vindos, Dante, bem-vindo, Luiz. Prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite, Felipe. Ele é nosso. Eu que agradeço a disponibilidade. Então, 25 anos de parceria. Pra mais. Pra mais. Pois é, eu estava fazendo os cálculos, 25 anos, o Grupo Rubo não estava mais ativo, né, Luiz? Foi bom. Na verdade, ele estava ativo mesmo até 1992. E depois foi exatamente quando a Ná já tinha soltado um disco dela solo, já com produção do Dante e tudo. E foi nessa fase em que tanto a Ná como o Dante começaram a me mandar melodias pra fazer letra, né? Até porque eles estavam, os dois estavam começando ali um projeto de vários, até de vários discos, né? Que foram os que vieram logo em seguida. A partir daí, a gente começou a compor já. Então, já por volta de 95, 96, 97, já estávamos em plena atividade. E o Dante, na época do Rumo, por onde andavas, Dante? Tu já estavas trabalhando como músico? Eu andava na plateia do Rumo. Na plateia? Daí, mas eu já tocava, assim. Eu estava estudando, né? Nessa época, fazendo faculdade de arquitetura, junto com a faculdade de música. A gente fez juntos as faculdades. Ah, fiz a gente junto. E estava, tocava, fazia, componha já, né? E a gente estudava muito. E estava na plateia do Rumo. Tá certo. Que legal. E aí, como é que surgiu a ideia de gravar esse álbum? Eu não sei mais se a gente pode chamar de disco, porque disco imagina-se um formato disco, né? Como é que surgiu a ideia de gravar esse álbum, comemorando os 25 anos de parceria? Posso começar, Luiz? Claro. Não, faz... Há tempos, eu e o Luiz, a gente se encontrava, e a gente sempre pensava, pô, vamos conversar, né? Vamos fazer um disco. A gente tem tantas músicas inéditas ainda, né? Porque geralmente a gente faz as músicas, mas elas já entram em algum disco, né? Sim. Mas sempre tinha algumas que a gente nem mostrava, e aí tinha essas músicas. Aí, pensando nisso, a gente fez um projeto, uma inscrição num PROAC, para fazer uma comemoração para gravar essas músicas, né? E foi contemplado. Só que aí a gente resolveu continuar produzindo. Então, a grande maioria, 80% dessas músicas, elas são bem recentes. Sim. E elas são... Esse projeto é filho da pandemia ou é anterior? Ele é... A gente fez muita coisa durante a pandemia, né? O projeto anterior. O projeto anterior. Mas a produção mesmo foi feita totalmente dentro da pandemia, né? Na verdade, a pandemia acabou dando tempo para a gente fazer, né? Porque justamente o lance da pandemia era ficar recolhido, cada um no seu lugar e tal. E nós dois compomos muito assim. Ele me manda a melodia e eu ponho a letra. A gente não se encontra para fazer música. Jamais. Sempre... Ou ele está fazendo a música isoladamente e depois eu estou fazendo a letra isoladamente. E é sempre nessa sequência. Então, na verdade, é ótimo. É sempre nessa sequência. Primeiro a música, depois a letra. Primeiro a música, depois a letra. Não teve nenhuma exceção. Sempre foi assim, né? Então, de uma certa forma, é compatível com essa situação pandêmica em que cada um está no seu canto, né? Então, foi fácil. Foi até... Deu margem a que a gente quisesse, com uma certa velocidade, essas mais recentes, né? Então, foi... Nós juntamos o material do disco em pouco tempo, em dois, três meses, um pouco por causa dessa situação. Que maravilha. É, a própria é o menor sinal. Tem um verso que fala a hora de sentir-se e que vem aí é o novo normal. Esse é o verso da pandemia, né? São índices da pandemia, exatamente. 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 E é um carimbó, né, Dante? É um carimbó. Tu já compuseste pensando na Patrícia para cantar? Não, não necessariamente, não... Ela tinha... Eu já tocava... Eu comecei a fazer essa música no violão, como um solo de violão, mas logo percebi que ela tinha uma... uma característica, assim, de ser uma canção, né? Então, eu tirei algumas coisas que eram muito instrumentais e coloquei mais em forma de canção mesmo. Sim. Mas aí, sim, o convite para... para a Patrícia, sim, aí foi, acho que, a pessoa mais próxima da gente, assim, que poderia interpretar essa música, né? Sim. Faz muito parte do universo dela. Sim. Fala um pouquinho dela até para o pessoal que não conhece. A Patrícia... A Patrícia Bastos... A Patrícia Bastos é uma cantora do Amapá, é que a gente sempre fala, né? A cantora do Amapá. Ela é uma cantora do mundo, né? E nasceu no Amapá. Acontece que ela traz, assim, desde o que ela... Ela já tem cinco ou seis discos, mas a partir do quarto disco dela, ela começou a fazer... cantar o universo amazônico, principalmente do Amapá, porque lá tem alguns ritmos que só tem lá, que é o mar abaixo e o batuque, vocês chamam de batuque do Curiaú, que é um quilombo que tem lá. É muito próprio, assim, porque eles estão... a divisa com a Goiânia Francesa, né? Pois é. Então, vem todos aqueles ritmos da Goiânia Francesa, que já é um ritmo crioulo, já misturado com as coisas caribenhas, e eles ouvem muito e tocam muito essa coisa, e a cultura afro lá é muito rica, né? E muito forte. É o estado mais... a negro, assim, afro da Amazônia. E aí, um certo dia, ela resolveu fazer um trabalho em cima disso, né? E aí que ela me convidou, porque ela conhecia já o trabalho da Ná, era fã da Ná, e ela veio para São Paulo para me chamar, falar, eu queria trabalhar com o Dante, porque eu acho que ele vai entender essa linguagem que eu quero fazer. E a partir daí, a gente começou a desenvolver esse trabalho usando os compositores de lá, né? que passaram a produzir as canções para ela. Que maravilha. E aí teve uma revolução musical, assim, nesse sentido, né? É uma cultura muito rica e que está muito afastada de nós, né? Pelo menos aqui do Rio Grande do Sul, a gente fala em Amapá, em Guiana Francesa, ninguém tem ideia do que se produz lá em termos musicais, né? É, porque se conhece muito o Pará, né? O Pará, sim. O Pará sempre teve fomento para isso, né? Desde o governo paraense, que sempre tem a Lei Semear, que é antiga, tem várias coisas, assim, essas questões de fomento mesmo. Tem vários artistas, né? Desde Sebastião Tapajós, os instrumentistas, até a Fafó de Belém. tem tanta gente que veio e o mundo inteiro conheceu, o Brasil inteiro conheceu, e o Amapá é sempre mais isolado, né? Assim, você tem um rio Amazônia que é 600 quilômetros de margem a margem, quer dizer, é uma coisa... Então é um absurdo, assim, você é 24 horas de lancha, ou se não, 40 horas de barco, ou 35 minutos de avião. Então sempre ficou isolado, né? Mais próximo até da Goiânia Francesa, é o estado mais preservado, tem 96% de mata preservada. Olha só! E aí o Luiz recebeu essa melodia completamente solar, né? É, exatamente. É uma música que instigava uma... instigava um pouco uma canção aberta para frente, né? E por isso que tem até essa menção ao momento em que a gente saísse dessa loucura que a gente está vivendo ainda, né? São duas canções que, de certa forma, eu gosto até de frisar que na minha trajetória talvez seja a canção mais alegre que eu já fiz, essa aí, e outra do mesmo disco que eu fiz com o Dante, que é Sobreviver, a mais triste. Então, de uma certa forma, tem os dois polos nesse álbum, né? Os dois estrangeiros. O que eu achei interessante. Mas eu só percebi depois, depois que o disco saiu. Mas essa, de fato, me chamou para uma coisa que normalmente... É raro eu entrar numa canção onde as coisas dão certo do começo ao fim. Normalmente as minhas letras trazem conflitos. É verdade, é verdade. Tem algum contratempo ali no meio, pelo menos. Exatamente. Então, ela me suscitou um pouco de algo um pouco mais vibrante, né? Mais para cima e para frente, né? Sim. E os músicos arrasam, né? Tem o fagote do Fábio Cury fazendo um contraponto, né? É, o Dante escolheu os músicos a dedo aí, porque todos funcionaram muito bem, né? É, teve uma... Teve uma opção, né? Uma opção sonora de pegar alguns elementos de... Um naipe com quatro músicos, além da banda base também. Um naipe com quatro músicos. Com características de orquestra. São instrumentos de orquestra, né? Que é fagote, flauta, viola e violoncelo. Violoncelo. E aí foi pensado no disco inteiro. Tem, acho que, sete faixas que são... Que eles estão presentes, né? Em cada faixa era de um jeito, né? Mas... Sim. E aí tem uma forma de abrir os instrumentos de sopro, né? Que a flauta mais bem no agudo, o fagote bem no grave. E são instrumentos que têm essa... Um jeito, assim, de tocar que é mais... Ponte agudo, né? Então, quando a gente coloca a viola e o cello no centro, a gente dá uma sensação orquestral. Então, foi com a instituição que teve esses... Esses quatro instrumentos. Aí eu não quis também mudar. Então, o fagote, nessa música, ele está tocando de um jeito não usual, né? Sim. Ele está substituindo um... Sei lá. Não sei lá. Não é um fagote que normalmente tocaria. É um fagote num carimbó, né? É, um fagote num carimbó. Na verdade, até o nome vem pro Chorinho, né? Fagote num carimbó. Então, foi nessa... Vamos lá. Já temos um músico maravilhoso, né? Que nem o Fábio Cury tocando. Ele vai tocar tudo aquilo que a gente escreveu. Então, vamos... Então, tem aquelas linhas, aquelas linhas de baixo que ele faz, esse contracanto, né? Os contrapontos também. Então, foi isso. Que legal. Muito bem. Então, vamos... Desculpa. Tem o Zezinho Pitoco, não podemos esquecer dele, né? Que está tocando clarinete, que aí faz o plástico também, mas ele saiu um pouquinho fora da... Apesar de ser um instrumento de orquestra também, mas está mais na linguagem do Choro mesmo. Sim, maravilha. Bom, vamos ouvir a próxima, que é a canção título do álbum, chamada Abre a Cortina, e quem canta é a Naozete e a Lívia Nostrovski. Sem ter noção do que vem, como posso acertar? Se vai dar, não vai dar, obla de obla da nossa vida, é que vai nos levar. Não ter noção, tudo bem, mas não posso aceitar que uma paixão bem-vinda, fim da calma lá, vamos recomeçar. Abre a cortina pra nós dois, é bom viver assim sem ensaiar, nem tente decorar o que já foi e o que virá. Alguma coisa ainda me diz que há um final feliz pra encenar, que o texto não previu, mas que está ali nas entrelinhas. Sem ter noção do que vem, como posso acertar? Se vai dar, não vai dar, obla de obla da nossa vida, é que vai nos levar. Não ter noção, tudo bem, mas não posso aceitar que uma paixão bem-vinda, fim da calma lá, vamos recomeçar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como posso acertar? Se vai dar, não vai dar, obla de obla da nossa vida, é que vai nos levar. Não ter noção, tudo bem, mas não posso aceitar que uma paixão bem-vinda, fim da calma lá, vamos recomeçar. Abre a cortina pra nós dois, é bom viver assim sem ensaiar, nem tente decorar o que já foi, o que virá. Alguma coisa ainda me diz que há um final feliz pra ensinar, que o texto não previu, mas que está ali nas entrelinhas. sem ter noção do que vem, como posso acertar? Se vai dar, não vai dar, obla de obla da nossa vida, é que vai nos levar. Não ter noção, tudo bem, mas não posso aceitar que uma paixão bem-vinda, vinda, calma lá, vamos recomeçar. Muito bem, abre a cortina. Eu achei essa canção absolutamente genial. Uma filosofia profunda. Realmente não temos noção do que vem, né, Luiz? Exatamente, ela tem um pouco dessa ideia da vida, né? A vida que sempre... Por isso o Obladi Obladá, que tem a história da... Life goes on, né? A vida continua. Ah, por isso que Obladi Obladá está ali. É, quer dizer, ao mesmo tempo que é bom de dizer, né? Isso aí tem um pouco a ver que o... E ao mesmo tempo a vida continua, o espetáculo continua, e daí a ideia de abrir a cortina, né? Que acabou sendo uma tônica do disco inteiro, né? Sim. Então é uma música interessante, que na verdade é só uma situação de apresentação, ó. Abre a cortina e as coisas começam e na verdade é a vida que está em jogo, né? Sim. Um pouco por aí. Sim. Agora, isso foi motivado por uma melodia completamente inesperada. você deve ter percebido, né? A melodia vai para campos completamente inesperados do ponto de vista de uma música tonal, calma, não é assim? Ela é uma música cheia de arestas. Então, de uma certa forma, isso instigou também a esse tipo de situação. Inclusive o compasso, né? Eu acho que é um... Não sei, Dante. É um compasso composto ou varia no meio, né? Porque tem... Ah, ele é, ele varia. Ele varia. É um 3x4, que às vezes é 4x4, e depois eu dou uma 3x4. É uma canção capciosa. Pois é. Pois é. E até fazendo um paralelo com a tua teoria, Luiz, que eu não sou muito experte, eu tenho os livros teus aqui, alguns, os mais acessíveis, mas tu costuma comentar, né? Que quando tem uma amplitude melódica muito alta, é porque existe uma busca, né? Isso, exatamente. O sentimento dos personagens que estão buscando alguma coisa, né? Alguma... Isso. Aham. Exatamente. Um pouco isso aí que acabou desdobrando nesse tipo de tema, né? Senão o tema não teria nem aparecido. Normalmente o que me sugere o tema é a melodia mesmo, né? E essa melodia foi uma das mais difíceis de começar. Depois engatou esse tema, mas eu me lembro que foi difícil de achar uma solução na medida em que ela quebra um pouco as expectativas entoativas que a gente tem, né? Expectativas entoativas são essas que dão maneira de falar. A maneira de falar, de uma certa forma, é mais tranquila, porque nós todos estamos acostumados com a entoação da fala, né? Mas quando começa a ter arestas diferentes e musicais mesmo, fica mais difícil de você conservar o aspecto entoativo que toda canção tem que ter, né? Então ela deu trabalho, mas eu acho que nós chegamos numa solução boa. E, Dante, uma música dessas nasce, sim, espontaneamente? Ou tu arregaça as mães, vou fazer algo complexo para dar uma amplitude larga para o Luiz buscar uma situação de conflito, enfim? Não, eu acho que assim, sai complexo porque acaba ficando. Se eu pudesse fazer músicas mais simples, eu paria, né? Não é um mote para fazer isso. A questão é que, assim, essa música eu fiz inteira no piano. Ah, tu és pianista também, eu não sabia. Não, eu não sou pianista, mas eu componho no piano. Componho no piano, tá. Então, às vezes eu ponho o violão aqui na perna e fico tocando o piano com o violão. Então, um dos jeitos de compor. E aí, essa música, ela tem uma linha melódica de contraponto, que ela vai, ela nasce junto com a melodia. E ela vai determinando a coisa melódica. E ela não vai funcionar se não tiver isso. né? Sim. Então, ela tem esse jeitão, assim, por conta dos contrapontos que foram feitos, que já faz parte da música, né? Eu acho difícil não tocar essas essas descidas harmônicas ou melódicas juntos. Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim. Mas não tenho a ideia de fazer coisa complicada. Não, mas eu acho coisas complicadas maravilhosas. Eu não vejo demérito algum em ser complicado. Não é que eu tenho a impressão que ela soa como uma música mais experimental que as outras. É isso? Não é tanto a complicação, mas ela soa como algo mais experimental, né? Talvez até mais, é a que mais soa, assim, no disco. É, não, aí concordo. Tem razão. Foi a que mais me chamou a atenção, é a minha predileta, assim. Minha predileta. E eu fiz um, eu me lembrei daquela do meio, né, Luiz? Que tu fala que o ideal é começar no meio. O melhor é começar no meio. O melhor é começar no meio, porque o início não dá certo. E também dá sem destino, né? Porque o sem destino e aqui, na verdade, abriu-se a cortina e deixa o que rolar, né? Seja o destino ou o acaso, a não ser que o personagem não tenha destino como aquele outro coitado lá da canção sem destino. Mas muito bom, assim, a questão do não ter ensaio, né? É, exatamente. Não precisa de ensaio, né? E não adianta, né? Não precisa e não adianta. Eu acho que tem uma coisa importante, assim, também, que as pessoas, elas... Eu desliguei aqui alguma coisa? Não, não. Sim, sim, sim. Não, é que tem várias formas de compor, né? Principalmente em parceria. Mas a nossa forma de compor, pelo menos, eu mando uma melodia para o Luiz já pensando que é uma melodia com uma canção e com perguntas e respostas, fazendo já uma... contando uma historinha musical. Assim, né? Mas só só pela música, né? Ou vai um briefing também? Só pela música, sim. Jamais. Jamais. Sim, sim. Não vai interferir no que o Luiz vai... Certo. Que vai chamar a atenção dele na melodia do... Né? Às vezes, pensando em uma coisa, ele já pensou em outra. Então, já não tem essa... Inclusive, não tem esse ajuste, né, Luiz? A gente nunca... Na verdade, o briefing é a melodia. É a própria melodia. Mas é aquela coisa de... Ah, retorna, aí vamos melhorar. Muda essa palavrinha. Ah, então eu vou mudar um pouquinho da melodia. Eu nunca tive isso. O jeito que eu mandei para o Luiz, ele manda de volta. Volta inteira. Que maravilha. Que maravilha. Bom, e aí temos a Ná e a Lívia Nestrovski, que canta divinamente bem. Ela já tinha feito trabalho contigo, né, Luiz? Isso, eu fiz um trabalho com a Rigo e com ela, né? Deu um disco, né? Sim. Que nós lançamos já faz um tempo, mas ela conseguia cantar cada encrenca. É impressionante aquele disco, é inacreditável que ela canta, realmente. É. Ela é fantástica, é uma cantora brilhante. E cantando com a Ná, a gente não precisava mais nada. Mais nada. Mais nada. E, aliás, Dante, e a Marta Ozzetti, que está na flauta, suponho que seja da família? Sim. A Marta é a irmã. É a irmã também. É a irmã também. Ela toca na jazz sinfônica, toca no frio que chora, ela lançou um disco também, de flauta e piano. Que lindo. se lembrou. Se lembrou. Se lembrou. Que lindo. E aquele gongo do Sérgio Rezi também está muito bem colocado ali em alguns momentos. Ficou muito bom o gongo. Muito bem. Vamos seguir com a próxima? Então, agora, vamos ouvir Declaração, interpretada pela Ná Osete, canção, como todas as outras, do Dante Osete e Luiz Tati. Não, não devo dizer Não sei me conter E digo demais Se me declaro Eu passo do ponto E as coisas que conto Se vão Se vão Sim Mas fale você Que sabe dizer Que sabe dosar Mede as palavras Com tanta doçura Que acalme a pura paixão Eu não Se eu for dizer Pode apostar Não vai rolar Vou me empolgar E gritar Que é maior Que eu Que esse amor É um troféu É um dom Que caiu do céu Mas pra você É só o amor Como ele é Nada maior Nem melhor Nem tão bom Assim Nem ruim Mas enfim Bem que traz Um valor em si Eu diria mais Talvez muito mais E mais de uma vez Mas não me iludo Você disse Tudo que cabe Na declaração Ou não Mas pra você Para você, é só o amor como ele é Nada maior, nem melhor, nem tão bom assim Nem ruim, mas enfim Bem que traz um valor em si Eu diria mais, talvez muito mais E mais de uma vez Mas não me iludo, você disse tudo o que cabe na declaração Ou não Muito bem Declaração, então O que temos a declarar sobre declaração? É uma melodia, eu acho muito bonita essa Linda Também uma melodia que é muito baseada em piano Digamos em todas as possibilidades que o piano dá Mas ao mesmo tempo muito apropriada para a canção E daí tocou num problema na questão de algo bem cancional Que é exatamente essa história de dizer alguma coisa Sempre quando a cantora está cantando ou o cantor Eles estão dizendo alguma coisa E essa música, por isso que ela se chama declaração Aí é uma espécie de sentimento de que o outro sempre diz melhor O que tem que dizer Sempre sabe se manifestar da melhor maneira possível E isso acabou, eu acho que deu muito certo com essa melodia Por mais que a pessoa insistisse em dizer O outro sempre vai dizer com mais clareza Com mais concisão Com mais contundência Tudo sai melhor Então essa frustração de não chegar Nunca dizer como tinha que dizer E o outro sempre dando um baile De como dizer as coisas Então essa melodia favoreceu muito esse tipo de tema É um tema que eu gosto muito Que é falar da maneira de dizer Isso é bem canção Canção é um modo de dizer melódico aquele tema Sim Então isso aí acaba E essa música eu acho que ficou ótima para isso Ela é exatamente uma declaração perfeita Mas não me iludo Você disse tudo o que cabe na declaração Ou não? Isso tem que pôr Primeiro porque tinha que completar A melodia E a melodia tinha esse rabinho E depois eu falei Nada melhor do que completar Com uma Não digo uma negação Mas uma dúvida Uma dúvida Claro E é o Tiago Costa no piano Tiago Costa Lindo piano Tem poucos instrumentos Tem o Tiago Tem o naipe E baixo E o baixo Que é o Fimarostica A única música que tem Que é só uma pessoa cantando Que é o Casamá Ah, eu não tinha me dado conta Olha só E o título Normalmente Quem é que dá o título? O Luiz O Luiz, né? Vai até sem título Para deixar realmente completamente em aberto É É porque Quem faz a letra Na verdade Acaba Acaba trazendo o espírito do título, né? Eu, na verdade Ponho como sugestão Mas o Dante Normalmente aceita Então Fica normalmente O título Que eu Proponho, né? Mas é porque Eu estou trabalhando com a letra Não tem outra razão Certo Legal Bom, vamos ouvir a próxima Então A próxima chama-se Quem me diz E aí temos O Dante cantando Pela primeira vez no álbum Até esse momento, né? Então é a faixa de estreia do Dante Primeira vez na vida, né? Não Já te ouvi Eu tenho aqui o Ultrapassar Eu tenho provas Eu tinha até esquecido Então é o Dante cantando Com a Ana E com o Luiz Tati Vamos lá Quem me diz Quem me diz Tudo o que preciso ouvir De um lugar Pra viver Ser feliz Ou então Renascer Quem me diz É você Quem me diz Diz pra quem quiser ouvir Que o pior Já passou Que o melhor É o que eu vou Conhecer Quem me diz É você Você me diz Que nosso mundo até que é bom E cada um que cante sempre no seu tom Se for em tom maior Se for em tom maior Ou tom menor Ou entre os dois Ou entre nós Que venha um Mas vem o outro Logo após E que depois Querendo mais Que tenha um coro de poetas Vindo atrás Palavras tem Até demais Vão seduzir Com seus vocais Você me diz Que essas imagens são reais E quem sou eu Pra duvidar Não negarei Jamais Você me diz Que pouca coisa vai mudar O tico-tico tem Tem que comer fubá O pica-pau também Tem que picar Picar o pau E o sabiá Se for normal Tem que cantar Você me diz Mas só não diz o principal Que quem me faz Me faz sentir Um bem a mais Dentro de mim Só por dizer Dizer assim Quem pode ser Senão você Quem me diz Tudo que precisa ouvir De um lugar Pra viver Ser feliz Ou então Renascer Quem me diz É você Quem me diz Diz pra quem quiser ouvir Que o pior Já passou Que o melhor É o que vou Conhecer Quem me diz É você Você me diz Que nosso mundo Até que é bom E cada um Que cante sempre Com seu tom Se for em tom maior Ou tom menor Ou entre os dois Ou entre nós Que venha um Mas venha o outro Logo após E que depois Querendo mais Que tenham coro De poetas Vindo atrás Palavras tem Até demais Vão seduzir Com seus vocais Você me diz Que essas imagens São reais E quem sou eu Pra duvidar Não negarei Jamais Você me diz Que pouca coisa Vai mudar O tico-tico tem Tem que comer fubá O pica-pau também Tem que picar Picar o pau E o sabiá Se for normal Tem que cantar Você me diz Mas só não diz O principal Que quem me faz Me faz sentir Um bem a mais Dentro de mim Só por dizer Dizer assim Quem pode ser Senão você Que shot delicioso, gente! Também acho Ficou muito bom Ficou muito bom E o sopro No início Quem é que faz Aquele solo? É o fagote, né? Ah, é o Zé Pitoco O clarinete Nessa faixa O Zé Pitoco Ele tá fazendo O clarinete E a toda a percussão A clarinete É a percussão A primeira pessoa Que eu pensei Em chamar Foi Eu nem pensei Em clarinete No início, né? Primeira coisa Foi chamar o Pitoco Ele gravou Essa percussão Dessa música E da última música Também Sim Um rastapé Assim, né? Tem que ser um shot Assim, um rastapé Na sequência Tem que ser o Pitoco Aí ele tava lá E falei É maravilhoso Tocando o clarinete Falei Ah, vou escrever Para o clarinete Aí ele voltou Outro dia Para gravar Só o clarinete Ficou muito bonito Muito bonito Aquela introdução E aí, de novo, né, Luiz A questão do dizer, né? Isso que eu ia falar Exatamente É quase E daí Não sei Isso aí acabou Ficando na sequência Um pouco Por acaso Mas deu certo Porque é a continuação Do tema, né? Só que de uma outra Perspectiva Mas é a continuação Do tema Mesma coisa Sim É, aqui, na verdade O narrador Tá agradecido, né? Isso É um outro sentimento, né? Isso, é Mas também Aquela admiração, né? De que De que a pessoa Diz da forma Mais adequada Para o espírito É a mesma coisa É a mesma coisa Só que Muda o foco Narrativo Isso já dá Uma mudança Cabal, né? Mas, na verdade É a mesma Mesma ideia Ficou muito bonito Vamos à próxima, então A próxima é algo inédito Chama-se Duas Lívias Interpretado por Lívia Nostrovski E Lívia Matos Ouçamos Depois a gente comenta Uma Lívia Uma Lívia Duas vias Uma faz outra copia Eu sou Lívia da Bahia Já nasci nessa folhinha Eu sou Lívia da poesia Já estudei astrologia Sou a Lívia que elogia Bate palma e assobia Faço tudo com alegria Sem qualquer demagogia Temos muita sintonia Sintonia Nunca esfria Uma Lívia é regalia Duas Lívia as covardia Pra fazer acrobacia Como a gente já fazia Não tem truque nem magia É ensaio todo dia E uma certa bicharia Só pra ter a garantia Que tem anjo que nos guia E que isso não varia Até ontem não temia Mas a gente não confia mais Somos irmãs Irmãs do circo Em qualquer lugar Irmãs de fé Se separamos Ninguém sabe quem é Isso acontecer Se nos separa uma palhaça Sou eu Quem é que sou Você é só a triste É tudo o que eu quis Vai e vem Eu já fui Já voltei Que é que tem Você vai Você vem Já lhe via bem Vai e vem Eu já fui Já voltei Tenha dó Lívia as vão Lívia as vem Duas numa só Vai e vem Eu já fui Já voltei Que é que tem Você vai Você vem Já lhe via bem Vai e vem Eu já fui Já voltei Tenha dó Lívia as vão Lívia as vem Duas numa só Vai e vem É vai e vem Eu já fui Já voltei Que é que tem Você vai Você vem Já lhe via bem Vai e vem Eu já fui Já voltei Tenha dó Lívia as vão Lívia as vem Duas numa só Vai e vem Eu já fui Já voltei Que é que tem Você vai Você vem Já lhe via Tem Eu vai e vem Eu já fui Já voltei Tenha dó Lívia as vão Lívia as vem Duas numa só Bem Essa sim foi composta Para ser gravada Por ambas Foi uma encomenda Não é Dante Sim Foi uma encomenda Das duas Lídias A Lívia Nestrovski E a Matos E ela Foi ao mesmo tempo Que ela pediu Para você Pediu para mim Não é Luiz Exatamente Quando eu falei Para o Luiz Se você já sabia Então Foi uma encomenda Ela a princípio Não era uma encomenda Para esse disco Era uma encomenda Para o trabalho Que elas têm Se chama As Siamesas Elas têm um trabalho Eu não sabia É É um trabalho incrível Procura na internet Elas estão lançando Agora Inclusive E quem é a Lívia Matos Eu particularmente Não conhecia A Lívia Matos É uma É uma Ela toca sanfona Né É uma grande Compositora E toca Bastante gente Chico César Ela está sempre Nessas rodas Assim de E ela toca sanfona E tem um número Que se chama sanfonástica Que se você A imagem Você já deve ter visto Que é uma pessoa Dentro de uma Uma capa de circo Porque ela é uma É uma artista Que vem do circo Ela vem do circo Tá É Então Ela faz aqueles números De circo De andar De bicicleta De uma roda só E andando E tocando sanfona É Então ela tem Esse número E juntou Com outra Outra pessoa Também que topa Essas coisas Que é a Lívia Nesprov E que também Tem o mesmo Espírito E elas montaram Esse espetáculo Um disco Não sei lá O que a gente pode chamar Que chama As Ciamesas E elas Pegaram A música Que eu tenho com o Luiz Que é a música Dentro e Fora Que é uma conversa Que foi originalmente Gravada pela Nay Pela Pela Virginia Rosa Que tá no Ultrapássaro Isso E elas E elas falaram Poxa A gente precisava De uma Outra Nessa Nessa vibe Nesse jeito Então elas Me procuraram Procuraram o Luiz Também pra fazer E a gente fez Essa música Eu fiz Já com esse espírito Circense Com a melodia Circense Aí baseando Nessa coisa De cultivar E o cabaré E meio Feliana Né Meio Nino Rota Isso Pensei nessa 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 coisa Com a tuba Então eu já mandei Também pro Luiz Já com esse Acho que já tinha Até essa tuba De Esse espírito Assim Do que foi o arranjo Já chegou pro Luiz Desse jeito Mas ele não mexeu Em nenhuma Nada da melodia Já era tudo assim É Eu acho que eu mandei Também já separado Né Luiz É O que era A gente já sabia Até quem é que Tava cantando Exatamente Certo Então de uma certa forma Era só preencher Já tava Implícito Na melodia Que ele mandou Quando era uma E quando era outra Então quase que foi Um preenchimento Ali Montando Uma historinha Entre elas E daí Você fica brincando Com as palavras Com a própria rima Que as palavras Acabam produzindo E um pouco Com a magia Do circo Todo aquela Aquele universo Do circo Que já estava Inteiramente Na melodia E no arranjo Mesmo no arranjo Prévio Que ele fez Já tava indicando Que era isso Meio feline Assim por trás Né E acabou Gerando esse tipo De relação Entre elas Elas mandaram Pra gente Um vídeo Que Que Elas mostravam O que elas faziam Em cena Então tinha aí Um pouco Isso que o Dante Tá falando Um andando No No monociclo A outra aqui Na Montada de cavalinho Naquela Tudo equilibrando Era uma Malabarismo Total Jogando coisa Pra cima Era um negócio Tocando E cantando Tocando E cantando Ao mesmo tempo Sim Então de uma certa forma Tudo isso inspirou Um pouco Essa ideia Entre elas E a Matos Realmente é da Bahia Que ela fala Eu sou líder Da Bahia E a Nostropski Realmente estudou Astrologia Isso Isso já Isso já É invenção Ah é Licença poética Tá É Ela A única coisa Que eu poderia Pôr Como Como atividade Profissional Dela Seria essa Pra esse ambiente E com essa rima E com essa rima Agora Eu gostei muito Do uso da palavra Alivia É Alivia Já tá com Alivia 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 É exatamente Alivia bem Alivia bem É Ficou muito Alivia 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 Ficou muito Legal Bom Agora sim Separem os lenços Que nós vamos ouvir A música mais triste Da carreira De Luiz Tati Que chama-se Sobreviver Aqui Divinamente Interpretada Por Naosete E Renato Brás Meu mundo então escureceu Eu nem parecia que era eu Não tinha com quem conversar Não tinha o que dizer Nem sobrepor Nem sobrevir Nem comover Sobrou pra mim Sobreviver 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 Meu mundo então escureceu Eu nem parecia que era eu Não tinha com quem conversar Não tinha o que dizer Não tinha o que dizer Nem sobrepor Nem sobrepor Nem sobrevir Nem comover Sobrou pra mim Sobreviver 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 é a primeira vez que ele trabalha com vocês? Comigo, sim. Eu já tive a experiência com ele no disco que eu fiz com a Rigo. Ele que cantou também. Ele canta também. A música Ano Bom. Ele canta, aliás, junto com a Lívia. Ele canta junto com a Lívia. Então, já tinha tido essa experiência com ele e já fiz. A gente tem a impressão que nós dois já fizemos shows com ele. Ele sempre participa em programações aqui do Sesc e tal. Sim. Ele é um grande cantor. E é raro cantor atualmente. Quer dizer, atualmente não. Já faz um tempo que nós só temos cantoras. É raro um cantor mesmo assim. Embora ele toque muito bem, até compor ele compõe, mas embora não seja dele o tempo todo, mas ele faz também. Ele já me mostrou algumas músicas, mas o lance dele é aquele canto impressionante. É incomparável. É um canto muito especial. Ele até faz as divisões diferentes na hora de cantar. E ele fez isso. Ele viu como a Ná interpretou e fez questão de fazer outras acentuações na hora de pôr a voz dele. Foi muito interessante. Ficou lindo, lindo, lindo. É uma música belíssima também, né, Dante? Lindo. Essa é composta no piano também, eu imagino. Essa é uma música que eu estava fazendo para um filme. Um filme, acho que é o Macneth. E aí, eu estava vendo assim, falei, nossa, essa música vai dar muito bem. Eu extraí um trecho, né, ela era mais longa, ia para outros caminhos. Falei, não, vou fazer isso e escolhi um trecho pequeno na verdade, né? O Mandei falou isso. Agora, tem uma coisa que essa música, assim, nessa coisa de chamar sempre dois, né, para intérprete, né, sempre um par. Sim. Dessa, dessa vez, não cabia colocar os dois juntos cantando, para mesmo no meu mal de ver. Não cabia colocar os dois juntos cantando, sabe, fazendo, abrindo vozes. Porque essa música, para mim, era uma coisa tão isolada, tão de isolamento. Sim, sim. Está proposital, assim, o fato de Aná cantar, aí tem um trechinho, depois, entre o... E eles não se encontram. E ele entra num outro tom, né? Entra num outro tom, né? Sim. Tem uma mudança do tom. É. Mas eles não se encontram na música. É verdade. Assim como o isolamento todo, que a gente está passando ainda. Mas, é... Então, foi meio pouco proposital. Ah, não vou misturar. Não, porque eu acho que essa música não impede isso, né? Vocês pensaram no isolamento da pandemia para compor essa música ou não? Eu não, mas o Luiz não sei. Porque essa música já tinha, já estava composta antes, né? Assim, eu compro... Assim, eu terminei ela nesse processo, né? Mas aí, quando eu mandei para o Luiz, era novembro, né? Acho, ano passado, por aí, dezembro. Eu estava em plena... Nós estávamos em plena pandemia, né? E nessa... Eu me lembro que me deu a ideia de que ela representaria bastante esse período que a gente viveu. Na verdade, quando eu cheguei à última palavra, quando saiu a palavra sobreviver, já ligado a sobrepor, sobre não sei o quê, que eu fui pondo ali. Sobrevir. Sobrevir. Na hora que chegou sobreviver... Daí eu falei, é, de fato, a tristeza está aí, né? No fundo, é você vivendo para sobreviver, né? Ou sobrevivendo para viver. Aí a coisa ficou triste mesmo para mim. Daí eu cantava, eu sempre fico cantando para ver se vai encaixar. Eu me lembro que eu mesmo fiquei um pouco comovido com aquilo. A melodia... Dizer aquilo com aquela melodia pega a gente. É tocante, claro. E, Felipe, imagina eu quando eu recebia de volta a música. Meu Deus! E imagina quando vocês ouviram com a voz da Naya e a voz do Renato. Aí é para quebrar as pernas mesmo. Muito bonito ficou. Muito bem. O Renato já esteve aqui no programa duas vezes. Já apresentamos Canela, que é ele com o quarteto Malgani. E apresentamos o Mar Aberto, que é uma maravilha. Ele com o Mário Gil, o Breno Ruiz e o Roberto Leão. Português. Ótimo. Muito bonito. Bom, sigamos. Então, vamos ouvir, vamos levantar um pouquinho, né? Entrar mais um ritmozinho lá do norte. Voltar a Patrícia com a canção chamada Sentimento é Assim, interpretada por ela e pelo Luiz Tati. Sentimento é Assim, quer sair. Dessa vez, então, quis sair de mim. Já cansei do olá, alô, e aí, já vai, adeus. não sei mais cobrir, esconder, nem ficar sem ver. É o momento de abrir. Sentimento é Assim, quer sair. Dessa vez, então, quis sair de mim. Já passei do ok. Tá bom, tô bem, sei lá, valeu. Só falar, não diz. Só dizer, não, não dói. Oh, dói, e às vezes destrói. Mas só falei por falar, hoje não queria te abalar. Falo porque o pensamento começa a embolar. Eu só falei por falar, sei que esse modo é bem popular. É pra tirar da cabeça e não acumular. Eu só falei por falar, já não podia me controlar. Disse o que disse na hora pra não enrolar. Eu só falei por falar, acho que foi pra desentalar. Mas já falei, tá falado, não tem outro jeito, por isso, bem feito, não vou me calar. Sentimento é assim, quer sair. Dessa vez, então, quis sair de mim. Já cansei do olá. Alô, e aí, já vai, adeus. Não sei mais cobrir, esconder, nem ficar sem ver. É o momento de abrir. Sentimento é assim, quer sair. Dessa vez, então, quis sair de mim. Já passei do ok. Tá bom, tô bem, sei lá, valeu. Só falar, não diz. Só dizer, não, não dói. Ou dói, e às vezes destrói. Mas só falei por falar, pois não queria te abalar. Falo porque o pensamento começa a embolar. Eu só falei por falar, sei que esse modo é bem popular. É pra tirar a cabeça e não acumular. Eu só falei por falar, já não podia me controlar. Disse que disse na hora, pra não enrolar. Eu só falei por falar, acho que foi pra desentalar. Mas já falei, tá falado, não tem outro jeito, por isso bem feito, não vou me calar. Que ritmo é esse, Dante? Olha, original, assim, quando eu compus, eu compus em cima já de um ritmo que é o mar abaixo. Ah, o mar abaixo. Lá do Amapá. Mas, durante o processo de gravação, ele foi se modificando tanto que não justifica falar que é o mar abaixo. Então, o ritmo que ficou, eu não sei, é o ritmo da música, a música pede. É porque são duas partes, né? Quando eu entro lá no mar, só falei por falar, aí tem o ritmo definido, mas antes, antes aí é mais entoativo, né, Luiz? É, exatamente. Exatamente. É, é quase que uma, no fundo, no fundo, a canção ficou uma espécie de extroversão, o fato de você tentar extroverter coisas que estão dentro de si, né? Então, ele tem que sair, essa ideia, o tempo todo, do... E volta a questão, inclusive, do dizer. Do dizer, isso. Eu só falei por falar e quase que a parte inteira que eu faço com a Patrícia é justamente pondo para fora tudo, né? E o começo é uma coisa um pouco ainda encruada, que ainda não saiu, né? Mas tem que sair, essa é a ideia do sentimento, é assim, né? Sim. É, ela é bem, eu acho que é bem, ficou bem essa ideia mesmo de... É, é interessante que eu não consegui fazer uma introdução nela. Nossa, entrou na cabeça, né? É, não, tem que começar o Luiz falando sentimento. É, é, não cabia, porque assim, a gente ia colocar uma introdução, aí parece que o sentimento ia explicar a introdução, né? Eu queria escrever a introdução. E não é, já tinha que, já ia... Entra direto. Já chegar falando, né? É, é verdade. Acho que é a única que começa assim, né? Acho que é a única que começa na cabeça, né? O canto. É, e eu acho que é interessante isso, eu gosto quando consegue isso, porque pega a pessoa de surpresa, né? Sim. Onde que estava falando isso, né? Sim. Aí o sentimento é assim, verdadeira, e começa a explicar. Foi a que mais me fez lembrar da questão do canto intuativo do rumo, né? De todas elas que tem essa parte do olá, alô, e aí, já vai. Que é falado, praticamente, né? Aliás, tem uma sombrinha que a Patrícia faz por trás, um eco, exatamente, confirma isso, né? Confirma essa ideia da entoação por trás das expressões coloquiais, né? Sim, sim. E a percussão maravilhosa do Bruno Buarque. É, o Bruno é um paulista, não sei se ele é de São Paulo, né? E ele tem um estúdio, que ele produz bastante coisa, assim, eletrônica, porque tem muita, essa música, ela mistura, né? De bateria, bateria eletrônica, com uma coisa, e eu achei que a pessoa, eu, talvez por isso que tenha modificado, assim, ter saído daquela coisa do mar abaixo, porque quando eu compusse, era com as caixas de mar abaixo, assim, cacacacá, cacacá, né? Sim, sim. Quando eu passei para o Bruno, eu falei, não, não pode ter, fica muito característico, esse disco não é assim, esse seria para um outro disco, não para esse. É por isso que eu pedi para o Bruno fazer isso, falei, não, acho que o Bruno vai entender isso aí de outro jeito. Ele manteve as células rítmicas, mas soa de um jeito diferente. sim, né? Ficou muito legal. Vamos ouvir a próxima, mais uma canção filosófica chamada Já Estava Aqui. Tudo que já nasceu, nasceu por nascer, e só nem se desenvolveu por anos a fio. Que dó Que dó Gente tá como nós Bicho como o quartil Plantas como o IP O banco como o Buriti Atos como de amor ou de querer demais, De querer demais, ou até de partir Tudo nasceu, e eu nem vi Cheguei depois, Já estava aqui. Já estava aqui. Tudo que já nasceu, nasceu por nascer, nasceu por nascer e só E se desenvolveu, E se desenvolveu por anos a fio. Que dó Que dó Mito como o saci Vidro como o cristal, Vidro como o cristal, mundos como o sertão, O fundo do mar ou o pantanal, Medo de solidão, De sofrer demais, Ou de se divertir. Tudo nasceu, Eu nem vi, Cheguei depois, Já estava aqui. Pra que mentir? Pra que esconder? Nas horas vagas, Tento entender, Por haver nascido, Prossegui, Segui, 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 Por algum sentido, Debandei, Andei, 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 Andei. Andei, 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 Nasceu por nascer, E sol, E se desenvolveu, Por anos, Por anos a fio, Que dó, Mito como o saci, Vidro como o cristal, Mundos como o sertão, O fundo do mar, O Pantanal, O Pantanal, Medo de solidão, De sofrer demais, Ou de se divertir, Tudo nasceu e eu nem vi, Cheguei depois, Pois, Já estava aqui. Pra que mentir? Pra que esconder? Nas horas vagas, Tento entender, Por haver nascido, Prossegui, Segui, 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 Por algum sentido, Demandei, Andei, 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 Andei. Já estava aqui, Muito bem, O que que podemos comentar dessa canção? Essa é praticamente o sentido, né? De onde viemos, Pra onde vamos. É, Exatamente. Essa é a primeira, A primeira que eu tô cantando só eu e o Luiz, né? Isso. É, As outras, Ou é o Luiz com alguém, né? Ou é a Ana e o Luiz, Que é o Mekin me diz, Mas essa é a primeira que a gente tá começando a fechar o disco. Estão dispensando os convidados. Exatamente. Eles estão indo embora. Estão indo embora. Estão indo embora. Estão indo embora. E aí, Sobrou pra gente aqui. E a gente, Então, É assim, É uma música que eu gosto muito, Das soluções harmônicas, né? A coisa melódica que a gente foi fazendo. Depois o Luiz veio com uma letra maravilhosa, Que você pode explicar melhor, né? É, Mas é isso que o Felipe já estava dizendo. Ela tem um lado existencial, né? Muito forte. Existencial nesse sentido de... Tudo já estava no mundo quando nós chegamos, né? Como se nós pegássemos as coisas já funcionando. Isso é interessante porque dá um pouco de ideia da nossa insignificância, né? Se nós não aparecêssemos, tudo estaria do mesmo jeito. A cortina já estava aberta, né? Já estava aberta, não depende da gente. E ela ficou bem... Eu acho que ela era uma melodia muito sensível. É muito sensível, né? Isso é muito sensível. Tem uma duração que chama o elemento passional que a gente... Que a canção pode oferecer, né? Então, de uma certa forma, esse pensamento sobre a nossa existência coube muito bem, eu acho, nessa sugestão melódica. Sim. É um convite à introspecção, né? A melodia. É. Exatamente. Ficou muito bonito. Muito bem. E aí, no final, termina, né? Por haver nascido, prossegui, segui, segui e, por algum sentido, debandei, andei, andei. É. É. Nós estamos todos destinados a isso. Não tem outro jeito. Você nasceu, acabou. Tem que seguir. É assim que caminha a humanidade. Exato. Bom, vamos ouvir a próxima, que aí é só o Luiz e o Dante. O Luiz cantando e o Dante no violão. Vão, de Dante Ozzetti e Luiz Tati. Vão, de Dante. Vão, de Dante. Não, entrara pelos poros da nação, todo ciclo acaba, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. Ama que é bom, pois toda lama sua acumula no vão. Onde tem vazio, vem a lama, vem a lama e fica ali Ama que a lama que acumula volta para o chão Não vivo em paz, tão longe assim Chega bem mais, vem até grudar em mim Não vivo em paz, tão longe assim Se você vai, é um vão que cê faz E se o vão abrir mais, é melhor o fim Toda falha faz com que não vença Toda fenda tem a forma tensa Toda fresta vai ficando imensa Toda brecha espera quem preencha Junta que é bom, pois todo amor é vulnerável no vão Onde tem a brecha, vem a flecha, vem a flecha e fere ali Junta que a flecha, sem a brecha não tem direção Não vivo em paz, tão longe assim Chega bem mais, vem até grudar em mim Não vivo em paz, tão longe assim Se você vai, é um vão que cê faz Se você vai, é um vão que cê faz E se o vão abrir mais, é melhor o fim Não vivo em paz, tão longe assim Chega bem mais, perto de mim Junta, 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 pra evitar o vão Junta, junta, bem juntinho, junto do meu coração Toda lama escorre pelo chão Vira mancha, vira poluição Picha todos, cria o mundo cão Passa tudo na televisão Entra pelos poros da nação Todo ciclo acaba, esse não, esse não, esse não, esse não Ama que é bom, pois toda lama só acumula no vão Onde tem vazio, vem a lama, vem a lama e fica ali Ama que a lama que acumula volta para o chão Não vivo em paz, tão longe assim Chega bem mais, vem até grudar em mim Não vivo em paz, tão longe assim Se você vai, é um vão que cê faz E se o vão abrir mais, é melhor o fim Que é uma música que eu adoro e que não era inédita, né? Essa não era inédita Eu tenho aqui uma gravação da Virginia Rosa Uma música que foi, que fez parte do festival Acho que o último festival da Globo, né? Ah, sim, aquele de 2000? É, 2000 E a Virginia fez uma interpretação exuberante assim Durante o festival e tal Só que era uma levada quase que roqueira da música Super dinâmica e tal E eu tinha uma certa impressão Adorava essa gravação e achava que era impossível fazer melhor Só que eu achava que a canção permitia uma outra versão Uma versão mais lenta Que desse ênfase ao contorno melódico um pouco mais passionalmente Menos somática e mais passional E eu acho que... E daí eu pedi até para o Dante fazer um arranjo Nesses termos para mim E ele foi topando, foi topando E o filho fez só na base do violão Fez um violão básico E depois ainda pôs algumas sobreposições E ficou tudo na base do violão E numa velocidade que justificaria fazer uma outra gravação, né? É a única faixa, né, Dante? Que não tem outros músicos Isso eu acho que foi pensado desde o início Quando o Luiz falou Eu quero cantar essa música desse jeito Eu falei Então eu também quero tocar ela desse jeito E eu acho que era uma... Afinal, é um disco do Luiz, né? Eu falei Poxa, seria legal ter uma faixa Que está só os dois, né? Sim Sim E essa eu acho que era a música mais propícia a isso mesmo, né? É Que aí os músicos também já foram embora A sorte é que eles voltam para a última, né? É isso aí É que eles deixaram gravado Ah, eles deixaram gravado E é a única que não era inédita? Ou tem mais alguma que já tinha sido gravada? O Abre a Cortina já tinha sido gravado de forma instrumental No disco da Marta Ah, no disco da Marta A Heloísa Fernandes tocando piano E a Marta na flauta É até um pouquinho mais rápida Do que a versão que a gente fez agora, né? Sim Mas de forma instrumental Era cantada com letra Ela já tinha letra Quando ela fez de forma instrumental Tanto que o título Abre a Cortina já existia É, o título já tinha Já tinha Então significa Que o Luiz já tinha feito a letra Sim Mas aí a gente guardou Essa música E eu achei sempre que Assim, não achei quem cantasse A não ser a Ana Então é uma música que estava destinada Um pouquinho a Ana A cantar num momento certo Que não foi nenhum disco dela Porque também tinha A coisa de fazer uma coisa De arranjo de pianos, né? E eu acho que tem a ver Um piano nessa música Foi composta assim A forma que a gente às vezes Quer mostrar como compositor Depois a música está para o mundo E cada um faz o que a gente quiser Claro Não teve essa coisa Mas aí eu falei Não, essa é a Ana Que me cantar E nessa ideia de fazer em duo Puxa, nada melhor do que Chamar as duas Que foi a Lívia na história Então foi a Abre a Cortina Nesse sentido E o Vão A música Vão Que foram as duas Que são mais antigas A releitura da Vão Isso Muito bem E bom, então vamos para Décima e última música Que chama-se Só que não Só que sim Cantada pelo Dante E pelo Luiz Tati Vamos ao ouvir Então Tem temporada de mal Tem temporada de bem Bem morado em geral Mal humorado nem vem Comemorado em Manaus Comecorado em Belém Tem namorada legal Tem namorado também É colorado no sul Já foi jurado no Rio Tem doutorado, tem Ignorado por uns Admirado por cem Esse é o cara que está Na Seara daqui Mas é o cara que vai Na Seara dali Esse é o cara que faz A galera sorrir Esse é o cara sagaz Desde que era guri Esse é o cara demais Que nunca está no giri Esse é o cara que faz O povo inteiro aplaudir Só que não Pois não foi bem assim Dizem que sumiu Sua festa acabou O seu mundo caiu Só que sim Ele pense no fim Muita gente viu Que um milagre se deu E o cara ressurgiu Tem temporada de mal Tem temporada de bem Tem um morado em geral Mal humorado nem vem Comemorado em Manaus Ou decorado em Belém Tem namorada legal Tem namorado também É colorado no sul Já foi jurado no rio Tem doutorado tem Ignorado por uns Admirado por cem Esse é o cara que está Na Seara daqui Mas é o cara que vai Na Seara dali Esse é o cara que faz A galera sorrir Esse é o cara sagaz Desde que era guri Esse é o cara que mais Que do que está no jibi Esse é o cara que faz O povo inteiro aplaudir Só que não Pois não foi bem assim Dizem que sumiu Sua festa acabou O seu mundo caiu Só que sim Ele tem sido fim Muita gente viu Que um milagre se deu E o cara ressurgiu E o cara ressurgiu Só que não Só que sim Um rastapeto Chamasse, Dante É isso? Que foi se modificando Porque quando eu mandei Para o Luiz Era um Ele fez a melodia Eu só mandei Num piano Que tinha pouca coisa E ele construiu A letra em cima disso Aí o Zezinho Pitoco Veio gravar E desse jeito Só como foi colocando Os instrumentos Já teve uma mistura Tem uma coisa De guitarras Que entra Uma espécie de instar Depois tem Uma guitarra também Do Guilherme Held Guilherme Held Que é mais Aquelas texturas Então foi Tem uma sonoridade Que não é De rastapé mais Fernando Sagawa No baixo No sintetizador De programação Exato Não teve aqui Um baixo Característico De rastapé Já foi uma coisa Mais eletrônica Nesse sentido É um dois por dois Né? É É uma marchinha Assim Dois por quatro Dois por quatro Dois por quatro Tá É muito legal E quem é o cara Luiz? Quem é ele Que vence no fim? Olha Se o Luiz me falar agora Aí eu tiro a minha dúvida Mesmo Vamos à revelação Vamos lá Luiz Revelação da tarde É Muita gente Muita gente Já Já Identificou Com pessoas Que até a gente Conhece Assim Porque tem algumas Dicas É colorado Ou de certa forma É Fez doutorado Fez não sei o que Então isso aí Às vezes Compõe o personagem Mas eu Te juro Que eu não faço ideia Se isso está Materializado em alguém Eu acredito que não Mas certamente Eu fiz esse personagem Na cabeça Foi À medida em que eu ia Construindo a lei Você sabe Eu Eu componho a partir De frases Não é Eu não tenho ideia Do tema geral Antes de começar a fazer Então na verdade As frases Que eu ia fazendo Elas Elas nem sempre São do começo Ou do fim Elas Às vezes são do meio Da música Então eu não sei O que vai gerar Depois que eu vou acertando E ficou a ideia De que havia um personagem É claro que eu Tentei dar uma coerência Para que esse personagem Tivesse mais ou menos As mesmas características O tempo todo Mas ela O personagem Eu te garanto Que surgiu na tensão E aí ele passa Ele passa por uma derrocada E depois um Um ressurgimento É Embora No fundo Eu estava querendo Muito usar Essa expressão Só que não Só que não É uma coisa Que está sendo usada Muito hoje Você explica uma coisa Explica Depois chega no final Você fala Só que não Só que quer dizer Tudo aquilo você anula O que você acabou de dizer Sim Daí eu também Acrescentei um Só que sim Isso não existe Mas o só que sim É para reabilitar Como se fosse A negação da negação Então Na verdade Foi um jogo de palavras Que eu também gostei De lidar Então foi um pouco Foi por aí E ficou muito legal Para fechar o disco Porque ela é muito Alto astral E ela tem uma esperança E dessa vez Nós cantamos Em simultaneidade Também isso não tinha Acontecido Durante o disco De cantar em uníssono E simultaneamente Então foi interessante Também ficou só essa assim Ficou muito legal Muito bom mesmo Maravilha E quais são os projetos Eu estava perguntando Para o Dante Antes da gente começar Luiz Se vai rolar um show Se vai rolar uma turnê Ele estava dizendo Que esse ano não Mas enfim Quais são os planos É Nós não chegamos Nem a falar sobre isso Mas Eu imagino Que Haveria No mínimo Show de lançamento Isso eu acho Que vai haver A gente Tem que pensar Num show de lançamento Com as pessoas Presencial Espero que seja Presencial A essa altura Sim E A gente está sendo Ameaçado Com nova variante A partir de ontem Quer dizer Então não sei Se vai dar Mas Eu espero Que não tenha Tanta repercussão Aqui no Brasil E que dê Pelo menos Para lançar o disco E se possível Fazer mais alguns shows Não está muito fácil Não fazer Sobretudo Essa história Da excursão Da viagem Isso está muito difícil Agora Aqui em São Paulo Felizmente Para nós Tem um esquema Bom de shows Que normalmente São patrocinados Pelo SESC E que Possibilita Que a gente Pelo menos Apresente o trabalho Como ele é Porque Pode convidar Os músicos Pode Chamar as pessoas Adequadas Então isso Isso já vale a pena Vamos ver se dá certo Isso aí E que outros projetos Que vocês estão trabalhando? Nós não temos projetos A princípio Nosso projeto É extenso Quer dizer Toda hora que ele tem Uma melodia Que ele acha Que dá pé Ele me manda Isso ao longo dos tempos A gente nunca Planejou O projeto Vem depois Que já tem Algumas canções Prontas Sim Mas eu digo Com outros Com outros Parceiros musicais Enfim Tem alguma coisa No prelo Na incubadora Sim Eu estou com Um disco No prelo Um disco solo Bem Bem avançado E que deve Deve ser lançado Lá por Maio Por aí Do ano que vem Legal Já está Já está quase pronto Mas ainda não está pronto Então Então Eu acho que logo Logo Vem esse aí também E o Dante? Olha Eu tenho um trabalho Eu continuo Um trabalho com a Ná E a gente está Já pensando No próximo trabalho O Dante depende muito dela Porque é ela Que conduz o trabalho dela Sim Ela já me chamou Para a gente Começar a estudar O repertório Fazer algumas experiências É para um novo disco? É Dela, né? Dela, sim, sim Trabalho próprio Assim Eu vou fazendo Na hora que chega Um certo momento A gente Tem sempre um trabalho Instrumental Que eu gosto de fazer também Talvez Eu fiz o Amazônia Orbita Que é o disco Baseado nos ritmos da Amazônia Foi lançado em 2016 E está para a gente fazer Uma série de shows Com ele também Então Mas o disco já foi lançado Sim Agora fui convidada Para fazer Estou lançando Tindes e Temperos Que você já disse no início E a Patrícia Bastos Também ganhou Um edital Importante Para fazer um disco E já me convidou Para fazer Uma espécie De uma trilogia Ela gravou O Zuluza Em 2013 O Batom Bacal Em 2016 E agora vai entrar Esse terceiro Olha só Não tem nome ainda Mas é É a sequência dele Vamos encerrar Essa trilogia Sim E isso a gente já Está começando a fazer Que legal E vários outros projetos Assim que estão Engatilhados No ano que vem Acho que vai ser Demonstante trabalho Pela frente Isso aí Isso aí Vamos torcer Então Muito obrigado Pela participação De vocês Muito obrigado Por esse trabalho Tão espetacular E por todo Por todo o histórico De vocês Enfim É um trabalho Muito rico E que Agrega muito E bom Cuidem-se O pessoal Que nos assiste Em janeiro Não vai ter programa Vamos fazer Uma pequena pausa De férias Mas em fevereiro Dia 19 de fevereiro Vamos apresentar O álbum Aldir Blanc Inéditas Que foi um álbum Baseado Em canções inéditas E letras Que não estavam musicadas Que a esposa dele A Mary Safreire Compilou E foi arranjado Por Cristóvão Bastos Com a produção Do Jorge Helder E nós vamos conversar Com os três Dia 19 de fevereiro Com Cristóvão Bastos Jorge Helder E a Mary Safreire E vamos ouvir O disco Aldir Blanc Inéditas Cuidem-se Até lá E um abençoado Natal E um maravilhoso 2022 Muito obrigado Obrigado Tchau Sem ter noção Do que vem Como posso acertar Se vai dar Não vai dar Oblade Oblada Nossa vida É que vai nos levar Não ter noção Tudo bem Mas não posso aceitar Que uma paixão Bem-vinda Fim da calma lá Vamos recomeçar Abre a cortina Abre a cortina Pra nós dois É bom viver assim Sem ensaiar Nem tente decorar O que já foi E o que virá Alguma coisa Ainda me diz Que há um final feliz Pra encenar Que o texto não previu Mais que está ali Nas entrelinhas Sem ter noção Do que vem Como posso acertar Se vai dar Não vai dar Oblade Oblada Nossa vida É que vai nos levar Não ter noção Tudo bem Mas não posso aceitar Que uma paixão Bem-vinda Fim da calma lá Vamos recomeçar Fim da calma lá 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 Sem ter noção do que vem Como posso acertar? Se vai dar, não vai dar Oblá de, oblá da nossa vida É que vai nos levar Não ter noção, tudo bem Mas não posso aceitar Que uma paixão bem vinda Finda, calma lá Vamos recomeçar Abre a cortina pra nós dois É bom viver assim sem ensaiar Nem tente decorar o que já foi e o que virá Alguma coisa ainda me diz Que há um final feliz pra ensinar Que o texto não previu Mas que está ali nas entrelinhas Sem ter noção do que vem Como posso acertar? Se vai dar, não vai dar Oblá de, oblá da nossa vida É que vai nos levar Não ter noção, tudo bem Mas não posso aceitar Que uma paixão bem vinda Finda, calma lá Vamos recomeçar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL